Aqui a gente entrevistou de tudo Blogueiros, os campuseiros que são as pessoas que acampam O pessoal que trabalha aqui Até índio teve na Plus TV Pois é, e você que ficou aí? Não pode vir aqui? Fica colado na gente Porque aqui você já sabe Campus Party 2009 e Plus TV são a mesma coisa Dá um look! Bom, estou aqui com o Marco Gomes Queria que você falasse um pouquinho da BuBox Já vi você bombado em tudo quanto é lugar A BuBox é uma empresa que eu criei um produto no final de 2006 Era um produto bem simples De exibir anúncio em blogs Principalmente em blogs, mas em qualquer site na verdade Houveram investidores que se interessaram pelo projeto, pelo produto E a gente conversou, pegou um investimento de capital de risco No meio de 2007 E fundou a empresa Queria saber como é que foi nesses dias todos de Campus Party Como é que foi essa loucura aqui nessa parte Realmente, você falou que foi uma loucura No começo a gente teve que selecionar primeiro os voluntários de imprensa Que hoje são 13 voluntários São pessoas normalmente estudantes de jornalismo ou de relações públicas Que estão aqui nesses dias para ajudar a gente São muitos trabalhos durante todos esses dias Muito, porque como vocês viram, toda hora acontece alguma coisa Então a gente tem que estar atento para pegar o que de mais importante acontece em cada uma das áreas Então está certo, né? Viu que aqui na parte de imprensa está bombando E aí, Natália, como é que está? Pois é, Guilherme Estamos aqui agora com Patrícia Moura Mais conhecida como Miss Moura Da agência Prog Uma agência de publicidade já conhecida no mercado E a gente queria saber por que o Campus Party é tão importante para a empresa de vocês A Prog hoje é totalmente focada em mídias digitais, mídias sociais E esse evento reúne os principais produtores de conteúdo da blogosfera Os principais twitteiros As principais pessoas apaixonadas por internet Assim como outras agências também Há cheios de homens aqui, né? Eles ainda são a maioria Mas a gente está mudando? É, está mudando Na Campus Party do ano passado Era mais ou menos 18% de mulher Então dobrou, né? E a tendência é dobrar mais Mulherada não está só na área de blogs A mulherada está lá na programação, está na robótica Está na galera do molding, está no games Então não é se sentir minoria A gente está em 30% muito bem espalhado Pelas todas as áreas que estão representando aqui Está gostando? Então não sai daí não Que daqui a pouquinho tem mais Campus Party aqui no Tribo do Sul